Obrigado, eu abenço a sua presença Não, é o Paulo Roberto, galera, agora vamos ver se ele marca gol Oi, aqui Ih, o João também está jogando Gente, Lido, só conferir seus documentos que vai certinho, você está liberado 7, 7, 3 Obrigado, senhor Paulo Roberto, Paulo Roberto Ligando a máquina agora, ele está chegando perto do gol Ele zerou a máquina, Paulo Roberto está tenso É final de campeonato Vamos ver o resultado, o que a gente está esperando Vai aparecer aqui Zero Caralho Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto é do caralho, porra Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto arrebenta, velho Paulo Roberto é foda Porra, isso é profissa, meu irmão Isso é profissa Ai, o meu irmão Tchau.